O dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração O destino é nossa missão Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração O destino é nossa missão Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração O destino é nossa missão Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta, e a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração O destino é nossa missão Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração O destino é nossa missão Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta E a gente canta com o coração Deus nos deu o dom e a garganta